Essa dica aqui vai salvar a sua lavanderia. É o seguinte, para de ter tudo que você compra no supermercado em termos de limpeza exposto, pronto pra usar. Por quê? O que acontece é que muita gente da sua casa, se tiver mais uma pessoa morando com você, né? Se você não for a única, vai ter gente que vai chegar e vai falar assim, Ih, acho que acabou o saponácio, vou pegar outro e tal. Aí a pessoa pega outro, não viu que tinha um aberto. Quando você vê, tem três, quatro, cinco coisas abertas do mesmo tipo. Então você vai fazer o seguinte, ó, essa dica aqui é de ouro, hein? Anota aí. Pega uma cestinha, uma caixinha plástica de preferência, pra poder molhar, tá? E coloca tudo que tá aberto, tudo que tá em uso. Ou seja, abrir esse sifre está em uso, tá? Que tudo aqui tá aberto, não tem nada que é fechado, ok? Vou usando no dia a dia da limpeza da casa. Acabou algum produto? Eu sei que precisa repor. Vou lá, tenho meu estoquezinho, num outro armário, num outro lugar, pego e reponho aqui. Aqui só fica tudo que tá aberto. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL